Então, eu vou fazer um vídeo aqui sobre esse fio do Bruce Tate, sobre os tipos em Elixir. Então, ele começa dizendo assim, eu acabei de ver um post do José Valim sobre a matemática por trás do novo sistema de tipos gradual na linguagem de programação Elixir. Não entendi esse checking out aqui. Esse post foi tremendamente animador para mim. Permita-me explicar com esse post, que é muito longo. Em 2010, eu escrevi Seven Languages in Seven Weeks. Foi um livro escrito num estado de medo e a ideia de que a concorrência iria dirigir, direcionar o desenvolvimento das linguagens de programação. Em particular, a família de linguagens de programação orientada a objetos populares estavam, em sua maioria, se movendo na direção de mutabilidade e statefulness, a capacidade de ter estado. A minha linguagem, as minhas linguagens de programação orientadas a objetos favoritas, eram todas dinamicamente tipáveis, mutáveis e fáceis de entender. Em grande parte, eu troquei as garantias de tempo de compilação e performance de aplicação, por simplicidade de uma linguagem simples tipada dinamicamente. Eu fiz essa troca para construir a mesma aplicação de novo e de novo, uma interface de usuário web, num banco de dados. Eu sempre trabalhei em equipes pequenas e sempre tive uma quantidade tremenda de controles sobre as minhas bases de código. E sempre trabalhei em projetos de software de startups. Na maioria dos casos, esses sistemas funcionaram para conseguir soluções, para levar soluções para o mercado rapidamente. Sucesso e tempo tem uma forma estranha de mudar isso. Sete linguagens foi bem sucedida, parcialmente porque ela relatou a minha descoberta e convidou outras pessoas a vir juntas comigo. Eu achei muitas ideias que eu passei a amar. Ironicamente, eu não achei uma linguagem que eu amasse no grupo completo. Por quê? Eu acho que tipagem estática completa, mais concorrência, mais um paradigma de programação completamente novo, era demais para caber na minha cabeça. Eu achei que Haskell era bonita, mas era demais para absorver de uma vez. Mas uma ideia, de forma instantânea, ressoou comigo. Sistemas de programação orientada a objetos amam dinâmico. Programação sional amam estático. Eu apenas não estava pronto para o estático. Também, meu cérebro disléxico não conseguia capturar todos os parênteses em Clojure, uma linguagem que, fora isso, eu amo. Não foi surpresa quando José Valim criou Elixir. Não, não foi surpresa que, quando José Valim criou Elixir, clicou para mim. Elixir me deu uma sintaxe parecida com o Ruby, eu consegui ligação dinâmica, eu consegui a concorrência e a confiabilidade de Erlang. Ao mesmo tempo, Francesco Cesarini me convidou para seu mundo de Erlang e eu tive um conjunto completo novo de amigos e mentores para explorar este mundo. Todos esses anos, uma coisa tem me incomodado. Nós alcançamos muito em Elixir, mesmo em termos de confiabilidade. É chocante e contra a sabedoria convencional. Porém, nós todos fazemos erros que tipagem estática verdadeira iriam pegar. Então, eu amo este novo sistema de Elixir, sistema de tipos de Elixir. Ele me deixa continuar a ver o mundo, principalmente através de uma lente estática e gradualmente abraça os conceitos. E gradualmente abraça os conceitos. No meio tempo, à medida que o sistema de tipos se desenrola, aparece, é mostrado, ele pega mais e mais erros no meu raciocínio. Para mim, isto é mágico. Incrivelmente importante. Eu estou... Como é que a gente diz isso? Humilde, né? Eu humildemente entro nesta jornada. Obrigado, Guilherme Duboc, que é o doutorando que está fazendo o sistema de tipos, o seu doutorado, mas junto com o Giuseppe Castanho e o Giuseppe Valin, por seu trabalho nisso, com todos disto. Não entendi este último comentário aqui. É isso, pessoal. Será que... Será que ele gosta da possibilidade do sistema de tipos em elixir? Não entendi, né? Não entende, né? Obrigado.